No início era apenas uma conversa pelo Instagram. Essa conversa deu lugar a um sorvete como amigos, conversa essa que trouxe a oportunidade de um beijo roubado. Mas não apenas um beijo, mas sim o melhor beijo que eu já havia provado. Depois de ter perdido a esperança de ser feliz em um relacionamento, Deus me deu de presente você, a mulher da minha vida, aquela que esteve presente no momento mais doloroso da minha vida e não desistiu de mim nem por um segundo. Tive tanto medo de perdê-la, mas o tempo passou, as dificuldades nos fizeram mais fortes do que nunca e mais unidos e para sempre. Eu prometo, com a ajuda de Deus, amá-la, respeitá-la com todas as minhas forças até o último dia da minha vida. Eu sei que Deus respondeu as mais profundas das minhas orações. Me deu de presente o homem mais puro de coração, o mais chorão, o mais engraçado, o mais carinhoso, o mais romântico, o mais lindo e inteligente, o super-homem vitorioso. Eu só desejo que nossa vida continue assim. Porque amo quando você me acorda com beijos. Amo quando você cuida de mim, quando eu me deixo. Amo ver você bem-vindo. E amo mais o seu sorriso de palhaço. E hoje eu continuo orando e vou orar mais para que nossa família cresça e que logo Deus nos abençoe com o herdeiro. Não vou te fazer promessas, porque confio que a nossa união é de Deus. E sei que na dificuldade e nas angústias e também nas vitórias, nós estaremos juntos. Eu te amo. Você é a picture E every piece seems to fall into place You are the moment When I know That I will never be the same And every word That I could find In the corners of my mind Will never be enough To let you know This life Is the best thing I have flown Like a garden Bursting through the ground Every hope Every hope Brought to life Every day I realize This life Is the best thing I have found You're the best thing I have found We are an ocean A gentle power That could never be contained Moving softly Like the rain that falls And dances on the plains And every word And every word That I could find In the corners Of my mind Will never be enough To let you know This love This love Is the best thing I have found Like a garden Bursting through the ground Every hope Every hope Brought to life Every day Every day I realize This love Is the best thing I have found You're the best thing I have found O que é isso? O que é isso?